Olá, no Lado BH Cultura de hoje vamos falar sobre o comércio tradicional em Belo Horizonte. Você vai conhecer curiosidades da feira de plantas e flores naturais que uma vez por semana enfeita com cores e cheiros a Avenida Carandaí no bairro Funcionários. Vamos mostrar também comércios que existem há décadas na cidade. Tudo no Lado BH Cultura que começa agora. Venda Nova Venda Nova foi o primeiro distrito de Belo Horizonte e começou a ser povoado antes mesmo da inauguração da capital. A história que se conta sobre a origem do nome da região é que ainda na época do Curral del Rey, um comerciante abriu um comércio grande e novo por aqui. Os tropeiros muito comuns naquele período e também os viajantes começaram a usar Venda Nova como ponto de encontro. Ah, e não teve jeito. O nome pegou. E é daqui da região mais antiga da cidade que a gente começa a contar a história do comércio. A Renatec funciona com este nome e neste endereço na Avenida Padre Pedro Pinto, principal da região desde 1995. Mas tudo começou muito antes, com uma loja da fábrica de tecidos Renascença que veio para Venda Nova. A Guimar foi o funcionário da Renascença por 19 anos. Acreditávamos que se nós crescêssemos de acordo com a necessidade e a demanda dos consumidores locais, nós faríamos a empresa crescer de uma forma diferenciada. Ou seja, oferecendo para os clientes outros produtos, evitando assim que eles pudessem fazer deslocamento. A loja foi colocada à venda e a Guimar juntou as economias dele e de funcionário se tornou o dono do negócio. A gratidão pela antiga empresa está estampada no nome do comércio, Renatec. Eu ainda me resisti um pouco, porque eu queria que a loja ficasse ainda registrada como Renascença. Mas como a minha empresa ainda não tinha encerrado todas as atividades, eu resolvi então criar Renatec. Renatec, rena para homenagear aquela empresa que me acolheu, que era a Renascença, da qual eu participei grande parte da minha vida dentro. E Tec por ser tecidos dentro do segmento têxtil. Há 22 anos a Guimar mantém a loja e o negócio cresceu. Hoje são 40 funcionários e diferentes produtos. Tecidos para todo tipo de costura. Camisaria, uniformes, alfaiataria, tecidos finos e comuns. E não é por acaso que o alfaiate Luiz Otávio é um cliente fiel há anos. Além dele ser meu alfaiate, a gente é um amigo há muito tempo. Então essa amizade já vem há mais de 35 anos. Então eu fico feliz em ver ele crescendo nessa área porque a gente nota a vontade, a força. E isso para mim é gratificante. Maderlene Amadá vem à loja de tecidos pelo menos duas vezes por semana. Ela é funcionária pública e também trabalha com costura nas horas vagas. O convívio ultrapassou a relação de cliente e funcionários. O relacionamento com o pessoal, com os vendedores, com o seu Hélio, que é o gerente. Eu tenho liberdade de chegar, escolher se eu não gostei. Não, isso aqui não vai dar porque eu não gostei. Eu tenho toda a liberdade de ser assim, né? Chegar e falar com eles se eu gostei, se eu não gostei. E assim fora que o atendimento pessoal, eu sinto falta deles e eles também. Você vê que uma semana sem vir aqui, eles já me ligam. Ter um nome que se relaciona com o comércio não é um privilégio de venda nova. Outra região de BH, a Savassi, ficou conhecida assim porque aqui funcionava uma padaria que tinha como nome Savassi. E esse era o sobrenome da família que comandava o comércio. Em Belo Horizonte, são muitos os comércios que levam o nome de famílias tradicionais. A loja de material de construção, Casa Falsi, funciona há 108 anos na região central da cidade. As fotografias, registros e até notas fiscais com mais de um século, ajudam a contar a história do comércio fundado pelo italiano Aleixo Falsi, bisavô de Bruno Falsi, hoje o dono da loja. O empreendedorismo da família Falsi se confunde com a história de Belo Horizonte. O comércio acompanhou a criação e desenvolvimento da cidade. Ela começou na Avenida Afonso Pena, 529, ali esquina contra o Pinambás. O prédio é da família nossa, inclusive restauramos o prédio para comemorar os 100 anos de Belo Horizonte. Agora nós já temos de restaurar de novo para comemorar os 120 anos. E a Casa Falsi, vamos falar assim, é amiga de infância de Belo Horizonte. As duas nasceram praticamente juntas. A atividade comercial é a vida da cidade. São grandes e pequenos empresários, novos e antigos estabelecimentos, que fazem a economia girar. E eles se destacam nessa tarefa. Mais de 70% do PIB de Belo Horizonte é gerado pelo comércio e serviços. E eles estão presentes na rotina de BH e se tornam referência. No coração da capital, na Praça 7, o Café Nice é mais um exemplo dessa vocação para o comércio. A tradicional cafeteria foi fundada em 1939 e se tornou parada obrigatória para moradores e turistas. Em outro ponto tradicional do comércio Belo Horizonte, uma máquina de moer café fica bem na entrada. É o endereço da padaria Mariava. A história começa em 1957 com a família de portugueses. Dez anos depois, a loja foi comprada pelo avô de Fabiano e passou a funcionar na esquina da rua Rio de Janeiro, com goitacazes. O Café Mariava, como era conhecido aqui na época do Paládio, o Cine Paládio também foi um dos grandes movimentadores aqui da nossa loja. A gente sempre vendeu porque o pessoal vinha para o cinema, tomava um cafezinho e levava o Café Mariava para casa, que é moído na hora. Na hora que a gente liga a máquina, ela solta um cheiro maravilhoso de café. Os tomadores de café mesmo sempre estão aí, né? E tinha muita prosa, muita gente que vinha aqui para tomar café, muita gente que ia trabalhar, esses senhores de banco. Nesses 60 anos de história, foi preciso se adaptar para atender a clientela. A padaria ganhou mais espaço e mais produtos. Há cinco anos, o local também passou a funcionar como restaurante. Mas um produto tem resistido ao tempo e às mudanças. O café moído na hora. A máquina ainda é a mesma de 60 anos atrás. A procura foi que diminuiu. No passado, eram vendidos até 800 quilos de café por semana. Hoje, não chega a 150 quilos por mês. Essa máquina, ela está aqui, ela ficava ali na porta, porque a gente tinha outra estrutura. Você está entendendo? Essa máquina, meu pai, das histórias, né? Que eu já escutei meu pai contando o seguinte. Quando eles mudaram lá de cima para cá, ele sentava do lado dela ali e ficava contando as pessoas que passavam na rua. Às vezes passavam 19, 20 pessoas por dia. Porque é aí que o movimento foi crescendo, crescendo, para a gente chegar nisso. E uma coisa que eu escutei sempre dessa máquina aqui, que sempre veio muita gente para comprar café aqui e tudo, que essa máquina nunca deu defeito. O Lado BH Cultura vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere curiosidades da tradicional feira de plantas e flores naturais da Avenida Carandai, em BH. Voltamos em instantes. Este é o Cerrado. E esta é a sua história. O Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. É o berço de alguns de nossos mais importantes rios, matas e fascinantes animais, como o Tatu Canastra, o Tamanduá Bandeira e o Lobo Guará. O Cerrado é vital para a biodiversidade do nosso planeta, mas está desaparecendo rapidamente. O avanço descontrolado da fronteira agropecuária é grande parte do problema. Metade do Cerrado já se foi. Se não agirmos logo, vamos perdê-lo completamente. Conheça e respeite o Cerrado e ajude o WWF Brasil a conservá-lo. Visite www.wwf.org.br barra Cerrado. O futuro do Cerrado está em nossas mãos. O futuro do Cerrado é um dos lugares mais incríveis de todo o planeta. Todas as sextas-feiras, a Avenida Carandai, aqui no Quarteirão, entre a Rua Ceará e a Avenida Brasil, ganha cores e cheiros especiais. A tradicional feira de plantas e flores naturais foi criada há mais de 40 anos e funcionava próxima à Igreja da Boa Viagem. Depois foi transferida para a Praça da Liberdade e mudou de endereço mais uma vez. Passou a funcionar na região hospitalar. E uma vez por semana, a Avenida Carandai se enfeita de flores de diferentes tons. Na barraca de Glaucia, flores de cores e perfumes para agradar diferentes gostos. São orquídeas, begônias, bromélias, violetas. E para organizar as plantas, ela chega às 4 da manhã, 3 horas antes do início da feira. Não imagina fazer outra coisa não. É a minha vida, é essa. Falo que eu quero vender flor até morrer. Enquanto estiver dando conta, eu estou vendendo flor. Eu fiz muitas coisas antes disso, até chegar naquilo que eu gostava. São 30 anos nesta rotina de trabalho com as flores e acompanhando a tradicional feira de BH. Glaucia começou a expor quando a feira ainda funcionava na Praça da Liberdade. Lá é estratégico, né? Você vê que é avenida dos lados, passa gente de ônibus, de carro, fica muito mais fácil. É muito mais fácil. E ela funcionou na Praça da Liberdade há muitos anos e era um período que não era tão comum encontrar flores. A única feira de flores de BH era lá, entendeu? Não tinha supermercado, não tinha lugar nenhum. Por isso era ótimo. Dona Dinda é outra expositora antiga. Há 37 anos participa da feira. Todas as espécies que ela vende são flores cultivadas na fazenda dela, que fica numa cidade próxima a Belo Horizonte. Ela e o marido vieram de São Paulo para Minas Gerais em 1972 e foram os pioneiros no plantio de Palmas. A dona Dinda lembra das dificuldades para manter o negócio naquela época. Já faz 50 e poucos anos. E os meninos sempre estudaram em colégio particular, mas internato, internos. Porque lá na roça não tinha nem condições, nem ônibus tinha, nem energia tinha. Fomos nós os primeiros que colocamos energia lá para produzir flores. Porque a nossa precisa de flores, de luz, de energia. Sem energia não dá. E tudo na estufa. A prova de que os tempos difíceis foram superados é que o negócio já ultrapassa gerações. Toda a família trabalha no plantio e venda das flores. A plantação de dona Dinda é responsável por abastecer grandes lojas do ramo em Belo Horizonte e região. Às sextas-feiras ela traz pelo menos 20 pacotes de flores para a feira da Avenida Carandai, além dos arranjos prontos. Eu já nem sei mais, nem sei se eu posso dizer que é um serviço ou posso dizer que seja um lazer, não sei. Eu faço, eu adoro o que eu faço, né? Até ornamentações eu faço muito aqui na feira, quanto particular. E eu gosto. O carro-chefe da barraca são as flores do campo. Dona Dinda se destaca com a produção de crisântemos. Mas ela cultiva e comercializa de tudo um pouco, inclusive flores nobres. Dona Dinda, e uma curiosidade é que essa rainha margarida, no Brasil ela ficou conhecida dessa forma, mas o nome dela é outro, né? É, o Asta. E ela vem de onde? Qual que é a curiosidade dessa forma? A sementa é do Japão, é do Sacata. Ela não é encontrada no Brasil? Sim, tem, mas são sementes importadas. Tem sim, mas a gente compra do Japão direto. Preciso importar, e ela faz sucesso aqui? Faz, faz, por causa do colorido dela, né? E tem várias cores, não só essa, já saíram todas, tem só essa hoje. Dona Dinda também conta curiosidades sobre as espécies. Dona Dinda, e essa flor aqui especialmente, ela é uma homenagem também, né? O nome dela qual que é e por quê? Yoko Ono, foi com esse nome por causa do João Leno, né? João Leno, João Leno. Foi uma homenagem à esposa dele? Foi uma homenagem à esposa dele. Ela tem de outras cores também, outras tonalidades? Tem, tem. Tem o kiwi, que é um pouco mais claro, tem um outro também, que é um meio amarelado. E dessa variedade aqui, tem várias cores, branco, amarelo, cor de rosa. Ela é muito usada nos arranjos, né? Para enfeite, para... É muito durável, né? Ela é muito dura, uns 15 dias ou mais. Quase todas as plantas e flores que Dona Elza traz para a feira atualmente, são de produção própria. Ela expõe há 37 anos e para conseguir manter a clientela, passou a comercializar também plantas medicinais, como hortelã, manjericão, além de mudas diversas. Ela tem de toda demanda de mercado, que o pessoal hoje gosta de planta natural, gosta de um chazinho, um tempero, né? Pode pôr na parede, não ocupa muito espaço e é barato, né? Então a senhora se adaptou e a demanda, né? Além das flores ornamentais, das flores tradicionais, tem esse outro lado que a procura é muito grande e a senhora consegue produzir. Isso mesmo. Aí eu fico com as mudinhas baratinhas de forração, de medicinal, de tudo. Mas essas são as mais consumidas, as baratinhas. Apaixonada por plantas e flores, Diná é uma cliente fiel. Todas as sextas-feiras ela arruma um tempinho para vir à feira. Hoje foi dia de levar flores e hortaliças. Já fica então a semana inteira esperando por isso? É, às vezes eu compro vasco, coloco terra e já fica preparada a terra. Igual essa aqui mesmo, a terra já está preparada para ela. Porque aí eu faço, colocar na sombra para abrotar. Márcio é o único da feira de flores que vende essa espécie de orquídea. O nome dela é Wanda e o cultivo dela é bem curioso. Ela fica sempre assim, suspensa. É muito conhecida como a rainha das orquídeas pelo número de florações. Ela é uma planta que tem uma beleza muito, ela é bem exótica. Raízes suspensas, a forma de cultivo é totalmente diferente, né? Essa planta exige um cuidado totalmente diferenciado. Ou seja, água todos os dias, adobação semanal. Então, basicamente, é o oposto do que as pessoas estão acostumadas com as outras orquídeas. A espécie vem da Tailândia e quanto mais tempo de vida, mais bonita e mais cara é vendida a orquídea. Essa, com 10 anos, custa R$ 650,00. A espécie vem da Tailândia e quanto mais tempo de vida, A espécie vem da Tailândia e quanto mais tempo de vida, que a hora é o Estado nos está presentando. A das, com 10 anos, custa R$ 500,00. A das, com 10 anos, custa R$ 100,00. A das, com 10 anos, custa R$ 50,00. Às 6 da tarde, com reprises diariamente É aqui na TV Câmara BH